Olá pessoal, chegando agora aqui na Prefeitura Municipal de Alves, e a gente encontra uma situação que o prédio é deplorável. Eu acredito que para que a gente possa realmente ir receber a população, os líderes comunitários e os vereadores, isso aqui vai ter que passar por uma deforma ou até mesmo uma demolição. Mas eu me comprometo de fazer com que a gente tenha uma prefeitura, um local, para que eu possa receber o povo e as lideranças. Alves há muito tempo não pôde e nem contempla um prefeito que tem expediente na prefeitura. Esse é o meu primeiro passo em direção de um novo dia, e dias melhores virão com toda certeza para o povo de Alves. Então muito obrigado. É que a gente não recebeu a chave da cidade, muito menos a chave dos gabinetes. As salas todas fechadas, impossibilitando até a gente agora de receber um amigo e mostrar as dependências ou a sala, quando ele possa vir querer falar com a gente, tratar algo do município, ele possa nos encontrar. Mas amanhã mesmo a gente vai estar contratando um chaveiro e a gente consegue a copia dessa chave.